Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Porto Seguro, Mastercard Black, Visa Infinity. Muitos estão atrás desses cartões da Porto Seguro, recebendo o cartão, mas não sabem os benefícios que tem por trás desses cartões. E eu vou explicar tudo o que você tem direito junto ao cartão Visa Infinity e Mastercard Black da Porto Seguro. Eu estou com meus dois cartões que fui aprovado pela Porto Seguro e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilson Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada numa sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores indicado por ele. Depois eu adquiri o Eluna Kindine's Club. E por último, eu adquiri o TudoAzul Vizinfint. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, apenas para você ficar ciente, o cartão da Porto Seguro vem neste encarte aqui. Você vai abrir ele, né? E dentro do encarte da Porto Seguro vem o material de informação que o cartão tem disponível para vocês aqui, tá bom? Então, viva as experiências com o cartão Porto Seguro e os benefícios que ele te traz junto a, no caso, o Mastercard Black. Veio aqui o Vizinfint também, mas vamos aí conhecer um pouquinho cada benefício que o cartão tem para você. O Mastercard Black e o Vizinfint Porto Seguro. Gente, o cartão Porto Seguro, o Vizinfint Mastercard Black, é um cartão de luxo da Porto Seguro. Já chegou a ficar entre os primeiros cartões do Brasil, foi mudando algumas regras de benefícios e tal, e acabou perdendo as posições melhores que tinha. Mas, não deixa de ter os bons benefícios ainda os cartões da Porto Seguro. Vamos conhecer, então, todos os benefícios que o Mastercard Black tem da Porto Seguro. Veja! O cartão pontua 2 pontos a cada dólar gasto para compras abaixo de R$6.000 por fatura. Compras acima de R$6.000 a cada dólar gasto por fatura, você vai ganhar, então, 2,2 pontos por dólar gasto. Já compras no exterior é 3 pontos a cada dólar gasto, tá certo? O cartão te dá acesso limitado à sala VIP Lounge Key, 10 acessos por ano para cada cartão. 3 cartões adicionais inteiramente grátis, inclusos aí também, 10 acessos pelo Lounge Key, ou seja, 40 acessos no total por ano para esse perfil de cliente. 10 para o titular, 10 para cada cartão adicional, 3 cartões adicionais grátis, total de acessos ao Lounge Key, 40 acessos, tá certo? O cliente possui aí acesso também limitado às salas Latitude no aeroporto de Congonhas e no aeroporto de Belo Horizonte, tá certo? Anuidade de cartão é R$1.500 e pode ficar livre da anuidade com gastos mensais ou investimentos junto a Porto Investimento. Gastos entre R$6.000 a R$14.999,99 isentam 50% a anuidade do cartão. Já para gastos igual ou superior a R$15.000, isenta a anuidade do cartão. E já clientes que investirem R$500.000 a Porto Investimento também isentam a anuidade dos cartões Infinity e Black da Porto Seguro. Já o cartão Mastercard Black ainda te dá acesso à sala VIP no Terminal 3 Guarulhos, Mastercard Black 1 e sala VIP Mastercard Black Express, de graça para o titular e os adicionais também. Já o cartão Visa Infinity possui as mesmas regras de pontuação e isenção, veja. Para compras acima de R$6.000 a pontuação é 2,2 pontos, abaixo de R$6.000 é 2 pontos por dólar gasto. E compras no exterior, 3 pontos a cada dólar gasto. O cartão possui o acesso à sala VIP do Priority Pass ou Lounge Key. O Visa Infinity te dá as duas possibilidades. Você recebe o cartão juntamente com o Visa Infinity Priority Pass com 10 acessos às salas. Ou você pode também usar o próprio cartão para acessar a sala VIP do programa Lounge Key. Se você quiser distribuir acessos dos 10 entre o Lounge Key e o Priority Pass, você pode. Além disso, você pode acessar a sala VIP em Congonhas, a Latitude e Belo Horizonte. A sala VIP Latitude Workplace em Belo Horizonte também. A anuidade é R$1.500 também, como a do Mastercard Black. No entanto, pode ficar livre da anuidade também. Acumulando R$6.000 a R$14.999,99, você isenta 50% a anuidade do cartão. Para gastos a partir de R$15.000 ou mais, isenta a anuidade 100% do cartão Visa Infinity. Se você fizer investimentos de R$500.000 ou mais a Porto Investimentos, também fica livre da anuidade do cartão. Os cartões da Porto Seguro você pode solicitar através da Ultra Limits e ainda pela Mato Seixas Corretor aqui no canal. Indicação que nós fazemos diariamente para vocês nas lives do Guilherme, o Flávio e a Márcia, que fazem parte aí das indicações para solicitar os cartões da Porto. Basta entrar em contato com eles para poder solicitar esses cartões lindíssimos, com bons benefícios que eu acabei de falar para vocês aqui. Lembrando que o cartão tem também um limite emergencial. Você pode entrar no aplicativo da Porto Senovisa Infinity Mastercard Black e ser atendido em questão de minutos pelo WhatsApp. WhatsApp oficial da Porto Seguro. O consultor vai atender você rapidamente e tirar todas as suas dúvidas que você tem pelos cartões Black e Infinity da Porto Seguro. Se você quiser ligar, a central irá passar você automaticamente pelo consultor exclusivo Black e Infinity e te dará a rapidez no atendimento. Se você quiser ser atendido pelo concierge da Porto Seguro, você pode também. Você pode emitir garantia estendida, seguro de viagem, fazer outras cotações, tudo pelo fone, rapidinho, pelo seu cartão Black e Infinity Porto Seguro. Gente, está aí para vocês, caso queiram solicitar os Blacks da Porto Seguro e Infinity Mastercard Black, você tem essas possibilidades que eu acabei de falar para vocês. E aí pela Matos Seixas Corretora também, nosso canal aqui indica diretamente eles aqui. É um sucesso aqui no canal, nas lives diárias que nós apresentamos às 19h30, todos os dias, de segunda a sexta-feira e domingo também. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, está aí para vocês todos os benefícios que o cartão Black e Infinity da Porto Seguro tem. Lembrando que você também pode ser convidado pela Porto Seguro por gastos mensais a receber os dois cartões ilimitados à sala VIP do programa Lounge Key ou Priority Pass, dependendo do seu cartão. Este é o convite que o pessoal do canal vem recebendo pela Porto Seguro. Veja, fala meu amigo Tiago, beleza? Em reconhecimento ao seu bom relacionamento com a Porto Seguro Cartões, informamos que você terá acesso ilimitado às salas VIP em aeroportos durante todo o próximo ano de 2021. Lounge Key? Para cartões Porto Seguro Visa Infinity Mastercard Black. Priority Pass? Exclusivo para cartão Porto Seguro Visa Infinity. Sala VIP em Guarulhos? Exclusivo para cartão Porto Seguro Mastercard Black. Esse é o convite que o Tiagão recebeu aqui do canal pela Porto Seguro, pelo bom relacionamento com eles. Ou seja, o cartão dele Black, ilimitado ao Lounge Key e o Visa Infinity dele, ilimitado ao Lounge Key e Priority Pass, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Silvio Fernandes, um grande abraço! Gabriel Cruz, um grande abraço! Alan Soares, um grande abraço! Felipe Lucena, um grande abraço! Joelma dos Santos, um grande abraço! Christian Umbelino, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, até o próximo! Fique com Deus!